Papai, eu acho que a gente precisa de uma mala maior. Helena, isso é uma mala de ferramenta. Eu preciso de mala de viagem com rodinha. Com rodinha. Muito bem, vamos para a sua roupa. Nessas malas não cabem em nossas roupas. É sempre bom ter um médico por perto. Filho, é uma mala maior agora, por favor, tá? Por favor. Uau, essa é grande mesmo. É um fogão. Mas é um fogão. Mas, papai, vai dar uma fominha? Deixa que eu resumo essa mala. Agora sim, é uma mala bem grande. Papai, papai, eu tenho uma mala. Ai, filho, tá bom, tá bom, vamos. E aí? E aí? Não, não. E aí? Helena, olha o que aconteceu comigo, filho, e agora? Deu certo! Filha, e agora? Calma, papai, isso aqui é ajudar! Uau, filha! Deu certo, filha! Vamos continuar a viagem! Êêêêêêê! Hum, papai, eu tô com fome! Hum, também tô com fome, filha! Deixe comigo, papai! Hum, papai, papai, tem que lavar as mãos! Hum, papai, 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 você não lavou a mão! E esse é o que você precisa! São três gotinhas, papai! Uma, duas, três! Eu erro! Obrigado, filha! Quer saber? Essa mala não serviu pra nada! Tchau! Papai, papai, vamos cantar, vamos cantar! Vamos, filha! Ai, papai, papai, eu tô com fome! Ai, tô com fome também! Aqui tá bom, aqui tá bom, vamos comer aqui! Não! Não trouxe comida! Papai, não trouxe comida aí agora! Olha lá, a maçã! Vou pegar, espera aqui, filha! Vai, papai, vai, papai, vai, papai! Ai, papai caiu! Tá tudo bem! Toma, papai, você vai ficar bem! Uau, obrigado, filha! Papai, tá ficando escuro! A gente vai dormir aonde? Filho, papai, tô só a barraca! Vamos montar a barraca? Vamos! Olha só, papai, o que eu creio! Deixa que eu faço pra você, filha! Vai lá, papai! Calma, papai, eu vou te ajudar! Yes! Muito bom, filha! Ah, foi! Ah! Oi! Hum, yummy! Ah! 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 Papai, eu vou te ajudar! Ah! Oh, não! Ah! 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 Vou fechar, vou fechar, vou fechar, filha. Ai, papai, eu não quero me escutar. Vamos pra casa. Vamos pra casa, filha. Vamos, vamos. Oi, pessoal. Tudo bem? Hoje a gente vai fazer um vídeo de expectativa versus realidade de... Volta. Se você gosta desse vídeo, deixa muito like aí, se inscreve aqui no canal e segue a gente lá no Instagram, pessoal. Segue aí o vídeo. Acompanha, acompanha o vídeo aí. Helena, bom dia. Primeiro dia de aula. Vamos pra escola. Uau, você já tá até de uniforme. Vamos pra escola, vamos. Helena, vamos pra escola? Não. Deixa eu ver aqui. Helena, você vai perder a escola, o primeiro dia de aula. Não quero. Eu te ajudo. Vem cá, vem. Vamos lá. Vamos, preguiça. Vem. Helena, vamos tomar café da manhã? Sim. Sabe, mamãe. Uau! Então vamos pra escola. Vamos, vamos. 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 Helena, vem tomar café da manhã, filha. Você vai se atrasar. Tá bom. Helena, você tá dormindo, Helena. Vamos pra escola. Vem, vem, vem. Dá a mão. Vamos, vamos, vamos. Prontinho. Agora que a gente já tomou café, tá tudo certo. Vamos pegar a mala. Top, vamos lá. Pra gente não atrasar, né? Vamos, Helena, vamos, Helena. Vamos, a gente tá atrasada. Pega essa mochila. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Menina, volta, volta, volta. A gente esqueceu aqui agora. Volta. Sim, volta. Pega, vai. Pega, pega. Pega. Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Pau, papai. Like, like, like. Tchau, 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 tchau.